Uma sociedade um pouquinho melhor, o patriarcado é o que é perfeito, tem um bando de babaca Eu acho que o deboche é muito bom, tem gente que gosta, tem gente que se identifica Senta direito, garota Oi gente, esse é o Senta Direito, garota, eu sou a Juliana Amador E hoje eu tô aqui com uma médica, Cecília Retumba Miranda, seja muito bem-vinda Pediatra, ebiatra Quem sabe o que é ebiatra, eu descobri há muito pouco tempo Conta tudo pra gente, Cecília Oi Ju, tudo bem? Obrigada pelo convite, tô aqui muito feliz de estar aqui Ó, então, ebiatra é médico de adolescente Isso sempre existiu? Então, já tem bastante tempo Por que ninguém nunca ouviu falar, gente? Então, deveria... Podemos começar por aí É, eu acho que... É uma especialidade É, antigamente, né, a adolescência, ela era tratada por quem quisesse tratar de adolescente O pediatra não gostava, o clínico geral não gostava, então eles ficavam abandonados Num limbo? Num limbo Então, tinha alguns clínicos que atendiam, alguns pediatras Mas já tem, acho que uns 20 e tantos, 30 anos Que aí virou uma especialização da pediatria Ah, tá Então, todo pediatra É Há um tempo atrás, não Você poderia ir direto, trabalhar com eles Aí, quando começou a ter residência médica, de especialização, virou uma especialidade da pediatria Ah, tá Então, você faz pediatria primeiro, depois você faz ebiatria Que, na verdade, é medicina do adolescente Mas muita gente chama desse nome que era antigo e hoje em dia tá voltando Que é ebiatria Que vem da deusa Hebe da juventude Que máximo É E aí, o que que é? Explica tudo pra gente Então, na verdade, é Você sempre quis ser pediatra, ama criança, como é que é a sua história de Eu nunca, eu queria ser astronauta, né, na escola, eu queria ser astronauta Se eu fosse uma criança de hoje, eu acho que até poderia ser Porque hoje o mundo tá globalizado, você tem internet, você consegue ir pra fora com muito mais facilidade Na minha época, né, classe média, não tinha nem internet, imagina A gente não conseguia, a gente era coisa de futuro E eu Uma coisa de outro mundo, literalmente Exatamente, que era do futuro, mas futuro que chegou agora, né E o que que eu gostava? Eu gostava de criança, eu gostava de cuidar Entre outras coisas, né E aí eu falei, ah, ok, vou ser pediatra, vou tratar de criança Eu fiquei em dúvida entre pedagogia e pediatria Falei, ah, vou fazer pediatria, vou fazer pediatria, vou fazer pediatria, tenho que fazer medicina Ah, beleza, vamos fazer medicina Decidi, tipo, no segundo, terceiro ano, assim E foi, e aí fui fazer medicina Sem médicos na família? Tem uma tia que é cirurgiã, mas de São Paulo E, mas sem médicos, assim, próximos, sem história médica Com que eu convivia, pra mim era uma coisa Vambora, estudar E aí fui estudar aqui na UF, né, que é a faculdade de Fluminense, aqui federal E assim foi Mas eu já entrei sabendo que eu queria ser pediatra Mas eu me apaixonei pela medicina em geral Porque medicina é gente, eu gosto de conversar, de fofocar De saber como é que um vive, outro vive E a minha faculdade que eu fiz é uma faculdade muito Que desde o primeiro período você ia pra trabalho de campo Ia pra posto de saúde Ah, que legal A UF é maravilhosa Você atendia desde que o primeiro dia de aula você já ia atender em algum lugar E aí eu me formei, já querendo saber pediatria Fui fazer pediatria E na pediatria A gente tinha que decidir Acabou, vou trabalhar já como pediatra geral Vou fazer uma especialidade Minhas amigas fizeram residência comigo, né Cada uma foi fazer uma coisa Uma foi fazer pneu, uma outra alergia, outra endócrino E eu falei, mas eu não quero ser médica de uma parte do corpo Eu falei, eu quero ser médica da pessoa E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer E eu tive uma professora muito especial de adolescente Quando eu rodei nela E eu me apaixonei Porque adolescente já bate papo, já conversa Criança também, eu sou apaixonada por criança Até ano muita criança Mas é o adolescente, você consegue já ver a autonomia E você fala, agora eu vou conseguir dar uma Ajudar a mudar o mundo O que esses jovens já vão levar pra frente O que a gente conseguir trabalhar E aí eu fui fazer Medicina do Adolescente Na UERJ Que é uma outra faculdade aqui do Rio Que é onde tem a residência, né É uma das poucas que tem Cissa, mas e como é que você Eu acabei Eu entrevistei ela em outro podcast No meu outro podcast Que é o podcast da escola da minha filha Essencial, a gente falou muito sobre sexualidade na primeira infância Que é uma escola de educação infantil E eu achei muito legal Então se você quiser contar um pouquinho Falar um pouquinho disso pra gente Eu acho que é interessante É um tabu, né? Falar sobre sexualidade Eu imagino que uma médica de adolescente Precise falar disso Eu não sei, a pessoa Que idade vai no ebiatra? Então, a adolescência é definida de 10 a 20 anos Pela OMS Pela Organização Mundial de Saúde Pelo nosso ECA, Estatuto da Criança e Adolescente É de 12 a 18 Então a gente tem um limbo aí E a gente já sabe hoje em dia Que o cérebro acaba de se formar Lá por volta dos 24, 25 anos Então a adolescência está cada vez Indo pra mais velho, né? Mas a partir dos 10 anos A gente já muda um pouquinho a consulta E já faz uma consulta de adolescente Que ainda é criança Se você chegar pra uma criança de 10 anos Minha filha tem 10, vai fazer 11 A minha também É Ah, eu sou criança Mas você já vê o corpo mudando Sim Aí você fala Ah, você é o que você é Eu sempre falo Você é o que você quer Eu tenho um de 14 anos Que ele é idoso Que eu falo Ele é Então eu falo Você é criança, adolescente, adulto ou idosa? Aí eles ficam pensando Ué, criança Tem umas que chegam com 11 Que já falam adolescente Que já vem trabalhadas na adolescência mentalmente, né? Então a consulta começa a mudar com essa idade E aí a gente começa a introduzir Uma parte sozinha da consulta Ah, tipo É Tira a mãe do consultório Expulsa o pai e mãe Vão lá pra recepção tomar um café Hum Pra criança Expulsa o pai e mãe é muito bom É Pra eles aprenderem a trabalhar Como é ser uma consulta Então quando você é pequeno Eu falo que eles Geralmente Mesmo eu sendo uma pediatra Que me refiro muito à criança A mãe fala muito Sim, responde Floninho comeu isso Tá fazendo cocô, tá fazendo xixi Tá tendo isso na escola A mãe fala muito o pai, né? Os pais Mas é que geralmente Nosso público ainda é a maioria mãe, né? Que leva a criança no médico E aí quando a gente é adulto A gente faz sozinha Oi, tudo bem? Sou Juliana Então agora você tem 10 anos Pra aprender A se comportar numa consulta assim A trazer suas coisas A reparar no seu corpinho Então aí Nasceu uma pintinha Eles trazem umas coisas muito Tem um machucado Que a abelha me picou Há três semanas atrás Eles trazem É muito fofo E coisas maiores vão trazendo Então eu falo Não é só de corpo físico Mais de pensamento Eu tô tendo mais raiva Eu tô tendo mais tristeza Sentimentos Coisas do colégio Que é onde eles convivem muito Então se tem uma treta especial No colégio Traz pra cá Que às vezes é um bullying, né? Às vezes é um cyberbullying Então que ali eles sabem Isso aqui tá esquisito Eu vou levar lá na minha médica Eles sabem que podem trabalhar lá também Isso Que legal Mas, Cissa E aí você vai Então eles É quase uma terapia Também Ó, ultimamente eu estudo Muito mais psicologia Do que medicina Eu falo que O mundo tá mais difícil mesmo Porque tem uma coisa Dos hormônios Dessa época, né? Eu imagino Que eu vejo Pelo menos pela minha filha E óbvio que Uma pessoa do sexo feminino Tem essa Essa Complexidade hormonal Muito maior, né? Então assim Então, Ju Na verdade A gente coloca a culpa nos hormônios Mas todas as nossas mudanças A maioria é cerebral Então A sua primeira pergunta Foi sobre sexualidade Acabou que a gente não evoluiu É A sexualidade É uma parte do ser humano O que é sexualidade? É como a gente se expressa Pro mundo Então como eu me Relaciono com amigos Com família Com toque Com corpo Tudo isso é sexualidade A gente vai ter uma conotação Sexual Como as pessoas imaginam Que é Com relação sexual E atração Depois da puberdade Então a puberdade Ela acontece ali Dentro da adolescência Às vezes o início É até na fase infantil Mas a maioria mesmo De mudança é na adolescência Então a gente tem que trabalhar A sexualidade Desde uma criança pequena E aí Essas mudanças Que vem com A parte de humor Que você fala Que eu acho que é do hormônio Ela é muito mais influenciada Pelas mudanças cerebrais Mas e a questão Da menstruação Temos hormônios Junto Claro Mas temos a parte Da mudança cerebral Maturidade cerebral Isso Então a gente vê Cada fase Da adolescência Até da infância Assim como da adolescência Do desenvolvimento Ele tem Uma característica Então a gente tem que Na adolescência Se afastar da família Pra gente depois Ser um adulto autônomo Como é que a gente faz isso? Então a gente Pequenininho A gente é ligado A nossa família A nossos cuidadores principais A nossa infância E a gente vai Cada vez se afastando Aí os pais falam assim Minha filha mudou Meu filho mudou Ele não quer mais saber de mim Não quer mais beijinho Não quer mais chamego Eu falo Calma Isso tudo é dentro do normal A gente tem que ver Só se tem alguma coisa Normal no meio do caminho Mas essa Mas os rompantes emocionais Busca pelo grupo Os rompantes emocionais É muito ainda Da imaturidade Nosso córtex cerebral Que é a parte Da frente do cérebro Que já segura a gente Da impulsividade Ele não tá formado Ele é o último a se formar Então a gente começa Com o cérebro primitivo Que é o cérebro Dos instintos Que a gente chama Dos impulsos E a gente só consegue Controlar esses impulsos Lá na frente Então os adolescentes Ainda não tem Esses impulsos controlados Então eles estão sofrendo Eles estão sofrendo muito E aí bate porta E grita E chora E claro Que a parte da menstruação Ela tem um pouco Do hormônio Que acaba alterando Um pouquinho Nosso sentimento também Sim Mas Cissa Fala um pouquinho Então da sexualidade Acho que é um tema Que é um grande tabu E você falou Desde a infância A gente tem a nossa sexualidade E tem essa coisa De algumas crianças Que começam a se masturbar E os pais não sabem Como agir E etc E eu imagino que agora Com essa idade Dez anos Na aí Beatriz É Você lide muito com isso Não sei se você conversa No consultório sobre isso Aí já é uma masturbação Diferente Da masturbação infantil Então vai contando Faz essa Faz esse Quando a gente estuda pediatria A gente estuda o desenvolvimento Do ser humano Então ele tem a parte Do desenvolvimento Motor Então tá ali Segura a cabeça Depois engatinha Depois anda E aquela parte Senta Senta né Senta Já consegue segurar o alimento Assim Então aquele primeiro Segundo ano A gente estuda tanto Aquilo que a gente Foca nessa parte motora Só que a gente tem Vários componentes Dentro da gente Então tem a parte motora Tem a parte cognitiva Então a criança Vai ser bailarina Vai ser bailarina Ah um menino Um vai jogar no time tal Então você já começa A criar expectativas Que aquele sexo Num Num Pensamento comum Da sociedade Poderia gerar É Um encaixotamento Um encaixotamento Sim De gêneros Então Mas isso faz parte De uma sexualidade Então uma mãe descobrir Solta lá o balão azul Se for menino Balão rosa Se for menino Então tudo isso É encaixotamento De sexualidade Mas começa lá Na gravidez E aí quando a gente Começa a nascer A primeira relação É com a mãe Então É a parte sexual Do bebê É sim Amamentar É ficar junto É querer ficar perto Contato físico É prazer Prazer Se relacionar com alguém A masturbação infantil Da infância Ela tem muito mais a ver Com a parte de prazer Sensorial Nervoso Periférico mesmo Sentir Não tem nada a ver Unicamente Sensorial Então você sente um prazer Quando a mamãe Faz um cafuné na cabeça Quando você é tocado No braço Tem um carinho E você sente um prazer Quando você toca Na sua parte genital também Os meninos E as meninas Eles descobrem A parte genital Como eles descobrem Qualquer outra parte do corpo Então a cabeça Só ombro, joelho e pé Aquela musiquinha Que a gente canta Pra Ai que bonitinho Já sabe onde é o olhinho E o nariz A criança começa A denominar várias partes do corpo Só que nessa música mesmo A gente pula a barriga Pula órgão genital E pula a coxa Porque teoricamente É proibido pra alguém Que eu não sei quem Mas pra grande maioria Da sociedade Ainda tem uma questão E aí Ok Tá de fralda Teoricamente Não tá em contato Não tá em contato Tem bebês até Que já sentem Alguma coisa com a fralda A fralda fica cheia Sente alguma coisa Você vê que aquele bebê Já tá até sentindo sensorial Com a fralda Mas a maioria Abriu Você Ué O que que tem embaixo Da minha fralda Eles descobrem um pinto Descobrem a vagina A vulva E aí colocam a mão E querem toda hora Tirou a fralda Bota a mão Doutora Tá puxando esse pinto Toda hora Tá descobrindo Igual descobriu o pezinho Botou na boca Bateu a palminha Juntou a mão Isso tudo faz parte Da sexualidade da criança Quando você entende Que é um desenvolvimento Que a criança tem Várias fases E você entende Que nessa fase Da primeira infância De 0 a 3 Esses pequenininhos É descoberta Do próprio corpo Isso faz parte Da natureza E aí O que eu falo Todo comportamento É uma oportunidade De aprendizado Então Nesses pequenininhos A gente tem que falar Ó Pode botar a mão O corpo é seu Eu sempre falo De respeito O corpo do bebê É do bebê Mesmo ele não falando Não entendendo as palavras Que língua que eu tô falando Ele entende Como ele tá sendo tocado E isso ele vai levar Pro resto da vida dele Né Então a gente já tem Muitos estudos Que os 3 primeiros anos É onde a gente grava Muitas informações Às vezes não fica No consciente Mas fica no inconsciente Né Então tudo assim Eu falo Eu peço licença Quando eu vou examinar Um bebê Olho no olho Primeiro conecto com ele Aí eu vejo Se ele tá muito assustado Eu já falo Pra ir pro colinho da mãe Ó Calma um pouquinho Vamos devagar E sempre peço licença Pra examinar Assim como eu acho Que as mães têm que falar Tudo que tá fazendo Ó Vou tirar sua roupinha Vou trocar Pra eles ficarem mais confortáveis À medida que vai crescendo Passa dos 3 aninhos Assim Aí ele já conhece bem O seu corpo Já colocou mão em tudo Já começou a falar De xixi, cocô e pum Porque ele descobriu Um buraquinho que faz cocô Que ele tem Bota o dedinho E tem cocô E ele consegue controlar Se tem xixi Se não tem Se tem cocô Se não tem Essa parte Ele começa a se interessar Pelo corpo do outro Então muitas mães falam Ih, chegou na sala dele Teve uma confusão Doutora Agora cada um Tem que tirar Tá abaixando a calcinha Abaixando a cueca Porque eles querem Pra ver se O que o outro tem Se eu sou menino Considerado, né Menino Tô nesse grupo dos meninos Eu tenho um pinto O que será O que será que a menina Tem embaixo da calcinha dela Quero ver E assim Eles vão buscando Então cabe A escola saber Que isso é natural Trabalhar isso De certa forma E as famílias também Sem se assustar E conversando E aí nessa hora Outra oportunidade O seu corpinho É seu Quem mexe é você O corpinho do outro É dela Quem mexe é ela Mas essa questão Da masturbação Quando começa a ficar Quando começa a ficar Preocupante Ou em excesso Entendeu Quando é uma questão Vira Temos que agir É Toda compulsão É uma questão Em criança, né Então alguém até Já a gente conversando Falando da ansiedade Não é normal Criança ser ansiosa Não é normal Uma criança ter compulsão Por nada Pois é Então nem compulsão Por comida Uma criança pequena Não para de comer Não é comum Uma criança pequena Não parar de se masturbar Ela só tá achando Prazer na masturbação Por quê? Como é que tá O ambiente que ela vive? E aí vem a educação parental Também Que eu sou educadora parental Eu falo Gente, não tem como A gente trabalhar com criança Com adolescente Se a gente não entender O núcleo básico Que é a família Como tá a casa? Por isso que eu falo Que eu sou fofoqueira Porque o pai chega Eu fico profissão, né Quando vai preencher Ficha Advogado Aham Mas você trabalha com o quê? Eu sou atriz Faço podcast Então é meio assim Ah, eu tenho um café Ok Então a vida Como é que ela é? E aí eu tenho que entrar Naquela família Pra entender Como é a criação de vocês? Né? Sem julgamento de nada Como você acredita Que tem que ser, né Que o seu filho Vai crescer feliz Ou saudável Eu vou dando O que eu estudo Na verdade Não a minha opinião pessoal A minha opinião pessoal Não entra em várias famílias, né A minha opinião pessoal Fica na minha família O que eu levo É o conhecimento Cada um vai trabalhando Na sua família De acordo com o que acreditar Sim E então é isso Você de alguma forma Fala Se tá fazendo demais Existe uma questão ali Na família Que precisa ser olhada Exatamente E aí E aí E aí Vai na sua linha Vai na sua linha Nessa compulsão Quando tem uma criança Que faz muito A gente tem que entender O que que tá acontecendo Ou ela tá sendo Negligenciada Entre aspas, né Às vezes os pais Estão com outros problemas Com outras questões E ela tá ficando ali Numa tela O tempo inteiro Sozinha Sem interação Ela vai preferir muito mais Uma conexão Com outro adulto cuidador Ou até no grupo dela De crianças Do que ficar ali sozinha Se masturbando Então a gente tem que começar A ver esse lado Então o que que tá acontecendo E ajudar eles a entender E tirar desse processo Não é não fazer Não é proibir nunca O corpo é dela Ela vai conhecer o corpinho dela Né A criança No momento dela O que eu falo Quando a gente fala Isso aqui é uma região íntima É por quê? Porque a região íntima Entre aspas Elas tem as suas regras Quais são as suas regras? A gente fala Toda parte do corpo É importante A região íntima também Mas pra você tocar ela Sua mãozinha tem que tá limpa De preferência As unhas cortadas Porque a unha de criança pequena Se não for cortada Tá cheia de terra Embaixo Se Deus quiser Então é Fazer num lugar reservado Só na sua casa E não deixar ninguém fazer Só você Então eu sempre ensino É a educação Já começar com a educação sexual A educação sexual Começa De berço De berço Né Então desde o encaixotamento Dos gêneros Né Da parte da gravidez Nessa parte Quem pode tocar Né As mães falam assim Ah eu ensino Quem pode tocar Na região íntima É fulano e fulano Mais do que quem pode tocar É qual é a função do toque É só pra cuidado É só pra isso Cada família é diferente Então papai e mamãe De repente né Cada casa vai escolher Ah quem casa Quem pode cuidar Trocar fralda Não é papai e mamãe Mas para cuidar Trocar fralda A tia da creche Vai ajudar para lavar Não lavar rápido Né A médica vai ajudar Pra examinar Ponto Quem pode mexer mesmo É só você O corpinho é seu E a gente vai ensinando Desde pequeno E aí isso vai passando Lá na frente Uma idade de criança maior Sete, oito, nove Elas já se descobriram Já entenderam Como é o corpinho do outro E agora elas estão Já interagindo Com outras crianças Com mais facilidade Elas querem brincar Com os amigos Então a parte Eu falo que A curiosidade Pela genitália Já diminuiu Eles já estão Voando para outras coisas Eles querem descobrir O mundo Essas crianças grandes E aí a gente Fica um pouco Distanciada disso Quando entra Na puberdade Aí tudo começa A voltar Porque aí você sente Uma outra Sensação Não só física Mas às vezes Já começa uma atração Quem eu sou Quem que eu gosto De ficar perto O que eu estou sentindo E aí a gente vem Ainda mais passando A adolescência já Média para a mais velha A gente divide a adolescência Mais ou menos Em três pedaços A inicial A média E a tardia Quando já chega Na média Para a tardia Então aí que a gente Já vê a parte Da sexualidade Como ato sexual Mesmo Não necessariamente Tendo ato Mas já sabendo O que é E se interessando Se preservar Tranquilamente Preservar Contra gravidez Doenças Desde pequeno A gente já começa A conversar Desde o início Da adolescência Mas com dez anos Olha a mãe Dez anos Ainda não A não ser que parta dela Mas geralmente com dez Eles começam Nove, dez É uma idade Que eles querem saber Realmente como que acontece Como que os bebês nascem Eu entendi Que vem da barriga Que os adultos fazem Mas como que a sementinha Do papai Para na barriguinha Da mamãe Ou como na minha casa São duas mamães Ou são dois papais Tem um neném Então eles começam A querer saber Respostas claras E aí eu falo Nunca é pra mentir Aproveita pra contar a verdade E aí a gente tem Várias técnicas Tem livros Que tem no mercado Ensinando Que ajudam Às vezes quem não consegue Conversar de forma clara Mas no consultório Muitas mães chegam Ó, já fez essa pergunta Quero ajuda E a gente conversa mesmo Então é bem Primeiro que eles já sabem Eles dão um Google Eles conseguem descobrir Nessa geração Então é melhor saber Pela gente De uma forma Mas quais são as técnicas Você falou A gente tem várias técnicas Livros Livros Tem várias Formas mais pedagógicas Pedagógicas Eu tenho no consultório Mas pra gente mostrar Como é o nome, gente? Que já tem o órgão sexual Às vezes a gente mostra Por dentro mesmo Para os meninos Até feito de pano Uma vulva de pano É, vulva Com útero Com os órgãos internos Mas mãe Beatra Fala sobre o prazer Fala sobre o prazer Claro Legal Fala sim Porque eu falava muito Disso aqui, né? Quando a gente fala De sexualidade Que até as mães Mais modernas Até falavam Olha, não vai engravidar Olha, não sei o que Mas não falavam Sobre o prazer Não, mas isso que é O diferencial A revolução A revolução Porque assim O prazer A gente fala que pode Desde pequeno No corpinho E aí a gente depois vai Com o prazer de alguém Né? Sim Sempre se respeitando E respeitando o outro Eu falo muito Do machismo Que as mulheres Sofrem muito Machismo Mas os homens também Então chegam os meninos Às vezes na consulta E eles falam Só porque eu sou menina Eu tenho que Transar com aquela menina É Ele fala isso? Muitos meninos Têm queixas sexuais Hoje em dia Que eles não conseguem Ou completar o ato Porque eles ficam Muito ansiosos Com as performances Que eles assistem Ou eles São educados na pornografia Que eu espero que acabe Enfim Se Deus quiser Então assim A pornografia É uma coisa que eu falo Muito Desde jovem Porque eles têm contato Com a pornografia Desde cedo A pornografia Elas têm Ela reverbera emocionalmente Dentro de pessoas Quando elas São apresentadas Até antes de você Ter uma conversa Então crianças Que Eu tive um caso agora Um menino pequeno Que pega a van E um garoto grande Da van Apresentou pra ele Cara Foram meses De terapia E teve que ter Uma ajuda de psicólogo Especializado Multidisciplinar Foi muito difícil Pra esse menino Então a gente tem Que conversar Antes do conteúdo Aparecer Mas eu acho Interessante dizer Que pornografia Não é sexo Isso Então E aí antes De aparecer A gente já conversa Lembra que eu te falei Que eu tinha dificuldade De conversar Com algumas profissionais Sobre isso Sexo é sexo Pornografia é pornografia Total E eu falo muito isso Com eles Eu falo tanto Da objetificação Da mulher Na pornografia Quanto também Da performance Do homem É isso Então quando chega Um menino com isso Eu falo É porque olha Aquilo que você vê Não é verdade Inclusive as mulheres Não gostam As meninas Não gostam Daquilo E muitas meninas Que vão Por esse lado Da promiscuidade A gente vê Que é que nem A compulsão Da criança pequena Sim Na verdade A gente chama De Genitalidade Desgovernada É uma busca De amor Através do genital Mas é o que? Uma adolescente Que tá às vezes Com alguma questão Alguma negligência Ela quer transar muito É isso? Pra se sentir amada Ela tá faltando Alguma coisinha Uma busca incessante De algo De amor Que aí ela vai Através da genitalidade Então o que a gente Fala com eles é Antigamente falava Essas pessoas moralistas Que é difícil A gente falar sobre elas Mas assim Que elas falam muito De tem que ter o amor Não gente O jovem não O jovem pode Ter tesão E transar na primeira saída E tá tudo bem O que a gente fala é Sempre respeito Ao seu corpo Ao seu corpo Ao corpo do outro Mesmo que seja Um encontro rápido Isso aí é inegociável É inegociável E isso é desde o pequeno Se a criança já escuta isso Desde pequeno Que o corpo dele E é isso Você quer Ok Então vai Você não quer Pode dizer não E tá tudo bem E se o outro disser não Em cima da hora Você tem que parar Então né O que a gente conversa Tô lá Mas tá tudo bem E de repente Não, não quero mais É isso Eu falo sobre isso Nas consultas Cada família Tem o seu jeito De lidar Mas quando chega a mim A pergunta Eu sempre falo É respeito a você É respeito ao outro A pornografia É uma cena gravada Aquilo ali Não é verdade E o que os adolescentes Querem Os pais acham Que é sexo Eles querem conexão Então eles saem Da conexão Com a família principal E eles vão Pra uma conexão Buscar outras conexões É pro outro É pro mundo Então eu falo que A beleza deles É que eles se apresentam De duas formas principais A vocação Se o adolescente Tá saudável Tá gente A vocação E a sexualidade É como o adolescente Se apresenta pro mundo O que é a vocação É o que ele gosta de fazer Não necessariamente Profissão Tá gente É o que eu vim fazer no mundo Quem eu vou salvar Eu vou salvar a Amazônia Vou tirar o lixo da praia Acordo a sábado de manhã Com um grupo do inglês E cata todos os lixos da praia Como se fosse salvar a praia Que é maravilhoso E vou fazer Passear E vou lá no Grêmio Fazer minhas medidas Então isso é a vocação O adolescente Ele quer mudar o mundo Pra melhor Movido Movido Então o adolescente Que tá saudável Ele vai fazer esse papel E a sexualidade O encontro com o outro Não é só o encontro Ah, eu quero namorar E transar Não é É o encontro Amizade Amizade Ele quer carinho Ele quer sentir Então às vezes É aquele amigo Que fica ali com você Um tempão Juntinho Na verdade Você nem quer pegar o amigo Nem o amigo quer te pegar Não Mas é um encontro De duas pessoas Se conhecendo E até de amizade De Mesmo Sem ser com outro Sentimento Eles querem sentir Então o adolescente Ele busca o outro Ele já Não vai buscar tanto a família E se for Alguém que veio De uma família saudável Eu falo pros pais Fique tranquilo A família tá dentro dele Então toda hora Que aparecer um perrengue Ele Ele vai vir você Na mente dele Ele vai vir Então você tem que ser O porto seguro Onde ele vai E ele volta Ele vai e ele volta Não fica com medo dele ir Sim Você fez um bom trabalho Até aqui Agora deixa ele Ir descobrindo Sim, maravilhosa Ai, tô emocionada É difícil, né? Porque eu tô pensando Aqui nas coisas Que eu tô vivendo Entendeu? É isso Ela tá no início Ela tá no início E a minha filha É super infantil Ela é bem Graças a Deus Eu adoro Quanto mais infantil Melhor nesse mundo Quanto mais podemos Prolongar a infância Que é um momento tão lindo E lúdico E acaba e não volta É, não volta Não volta E eu vejo já Outras amigas Já muito interessadas Em se arrumar Em tá bonita Em tá, sabe? Em agradar o outro Eu falo muito assim Eu faço um processo ali De educação Feminismo Formando uma mulher Uma menina Que sabe o que quer Que não precisa ser aceita Pelo outro, sabe? Tento fazer Mas é desafiador Pra família toda É difícil no nosso mundo Ô Cissa, o que mais? Você quer contar? Isso porque a sua filha É a menina mais velha, né? O outro é menino? Não, menina também São duas meninas Porque o meu mais velho É menino Então Tem quantos anos? 14 Dois adolescentes agora Sim Quer dizer, é de 10 ainda É Tá em modificação Como eles falam Eu acho que deve ser Ou não Não é mais desafiador Porque é essa transição É meio Não sei o que que é É O povo, né? A população chama de pré-adolescente A gente chama de adolescência Fase inicial Que é dos 10 aos 13 10 aos 12 Onde tem corpo mudando Então a gente tem às vezes Principalmente a menina Que muda antes do menino, né? Que o menino começa a mudar Mais ou menos com 13 A menina às vezes com 9 Já tem o bruto mamário Já começa Eu descobri essa palavra Exato Expressão agora O bruto mamário É o primeiro ponto Da puberdade da mulher Da menina, né? Do sexo feminino Então ali A gente já começa a contar Mais ou menos 2 anos Depois vem a menstruação Então a gente tem aquele processo Naqueles 2 anos Que é muito intenso Pois é O menino O primeiro marco da puberdade É o crescimento do testículo Então assim Ah, mas ele ainda tá Corpo de criança Aí quando você vai examinar A gente examina Inclusive a genitália Em termos de volume testicular E tudo que a gente vai examinando A gente explica Pra eles entenderem E a gente Aí fala Ó, agora já tá começando A entrar na sua puberdade E a gente entende E aí a gente explica Pros meninos também Que vai ter a Semenarca, né? A menina tem a menarca Que é a primeira menstruação Sim E o menino tem a semenarca Ah, o que é a semenarca? A primeira é a ejaculação Ah, mas é Ejaculação sem querer, não? Sem querer Geralmente é à noite Dormindo E aí quem não conversa Aí o menino acorda Com o pijama sujo Aí ele não sabe Aí o que é isso? Aconteceu alguma coisa Eu fico com vergonha Então quando eu vejo Que o menino já entrou Falei, já aconteceu Já acordava um dia Com o pijama Com uma meleca Uma sujeira Aí ele Já Eu não contei pra ninguém Eu fiquei morrendo de medo Aí eu falo Não, é normal Que eu tô vendo Que o seu corpinho já mudou É a época certa Fica tranquila Aí a gente começa A explicar pra eles também Porque as meninas Hoje em dia A gente tem um empoderamento Grande, graças a Deus E os meninos continuam Eu acho que a gente vai mudar o mundo Pelos meninos E pelas meninas, né? Então O meu desafio Com o meu adolescente É ele ser um menino feminista também Né? Então É mais fácil A gente falar do nosso lugar de fala E aí a gente já tem A mudança do corpo Nessa fase Principalmente nas meninas Às vezes a gente tem muito sofrimento Por quê? Porque a cabecinha delas Ainda tá infantil E ela já se vem Às vezes Dependendo até de umas Que crescem muito rápido Sim Num corpo que elas não queriam Elas não se identificam ainda Com aquele corpo Com peito Com pelo Maiores que todos da sala Maiores que os meninos É engraçado, né? Parece que as meninas Ficam maiores Dos 11 aos 13 É uma fase Que você vai olhar uma turma Você vai assim Gente Tá? Uma confusão Às vezes umas meninas Desse tamanho Os meninos Às vezes uns galalaus Que fazem aniversário Naquele final Assim no meio do ano E outros Fazem janeiro, fevereiro Que ainda estão na mesma turma Ainda com um corpinho de criança Carinha de criança, né? Então você fala Tudo bem É a fase de vocês Só que é a fase de angústia Às vezes, né? Então eu tenho que Para as meninas mais Para os meninos Se eles começarem a crescer Muito tarde Eles também às vezes Ficam com angústia Eles têm o contrário Eu sou pequena Eu sou o pigmeu Todo mundo é grande Eu sou da turma Eles falam Não, vai jogar bola Com o terceiro ano Tipo assim Mas as meninas Às vezes têm um sofrimento Porque esse corpo Tá mudando E tudo bem Então eu falo pra elas Muitas chegam e choram Não quero crescer Não quero Você lembra Dessa fase Da sua vida? Lembro um pouco Mas eu acho que é Um pouco angustiante Menstruar, né? É, eu acho que Eu amo menstruação Hoje eu vou chegar Vamos falar Mas eu acho que Para elas é Mas eu me lembro muito Que eu fui no parquinho Do condomínio Que minha mãe mora ainda hoje E lá era Parquinho até 10 anos Quando eu fiz 11 Cara, eu subi Eu chorava Mas eu chorava Eu quero ir para a terra do nunca Viver com o Peter Pan Você vira? Né? Falei, cara Eu não quero crescer E o corpo já mudava A gente não podia entrar no parquinho Você não ia mais No balanço Na gangorra Mas você ia ficar Naquele ambiente Que era seu Bater papo ali Era difícil de entender É, eu acho que Essa transição É desconfortável mesmo Então acho que A melhor coisa Para os pais de adolescente É eles lembrarem Da adolescência deles É uma dica Quando eles chegam Todos nervosos Eu falo Cara, calma Lembra de você Você consegue lembrar Às vezes Uns não lembram Uns apagam Ou lembram só Da fase mais velha Né? 17, 18 Eu não volto lá Para você pequeno Sua mudança do corpo Sua pele Aí começa a falar Sobre as angústias E aí eu acho Que eles entendem melhor Eu acho que cria uma conexão Então ontem eu atendi Uma menina De 14 E os pais Angustiados Que ela não quer mais sentar E ficar agarradinha E dar beijinho Eu falo Vocês conseguem lembrar Vocês com o Cadu? Vocês queriam Ficar agarradinhas? Ah, não sei Mas ela agarrava a gente Até ontem Eu falei Graças a Deus Vocês agarraram muito ela Agora espera um pouquinho Daqui a pouco volta E aí a gente tentar Mostrar Qual é o desenvolvimento Normal Do cérebro Daquela idade Isso dá um conforto Para os pais E as crianças E os adolescentes Falam Alguém está me ouvindo Graças a Deus Eles dão um sorrisinho Para o lado Assim, obrigado Tipo assim Então tem parte da consulta Que eu falo com os pais Parte que eu falo Com os adolescentes Muitos pais Pedem para falar fora Sem ser com o adolescente Botar o adolescente fora Eu falo Olha, o meu paciente é ele A minha doação é para ele Se você quer marcar Uma consulta sua comigo Eu faço educação parental A gente marca A gente tira todas as dúvidas E tem muitos pais que marcam Quando vejo Cadê o filho? Não veio Hoje sou eu Que tenho que conversar sobre ele Ou eu peço autorização Para o adolescente Só o que o adolescente permitir E fala da menstruação Você falou Ah, menstruação Então, nossa geração Eu tenho 45 anos A minha geração Ela foi educada Para não gostar de menstruação Sim Menstruação é horrível As mulheres são malucas Escondem, vergonha É, vocês tem um negócio Chamado TPM Vocês ficam loucas nessa fase E menstruar é horrível E aí a gente quer ser Que nem homem, né? Naquela época, né? A gente era Ah, não, homem quer ser bom Porque aí você trabalha Você não para Não fica menstruado Não pode jogar bola o dia inteiro Aí ok, né? Eu já achava isso meio estranho Mas eu tinha esse pensamento Que menstruar não era legal É... Cresci, né? Fui mãe Tem, né? Das crianças aí Tive que menstruar para ser mãe Mesmo naquela época A gente emendava a pila Ou botava para o dia Que não menstruava Nada contra Mas... E é super legal E tem vários Métodos que são Sem menstruar E está tudo bem, tá, gente? Mas eu... Estou contando a minha história Não menstruava Eu não gostava de menstruar Quando eu tive O Gui, ok Aí quando eu tive A Carol Que foi uma menina Ela me conectou Com o meu feminino de novo Eu falei Gente, não é possível E alguma coisa Foi mexer em mim E eu fui começar A estudar mais Sobre a menstruação O lado bonito da menstruação E o atual Que é essa galera de hoje Gente, eu sou tão apaixonada Pelas meninas de hoje em dia Que amam menstruar E eu fico assim Gente, quem me dera Eu sei essa geração lá Na minha época Você tomava a pílula direta E não menstruava? É Eu tive síndrome do ovário policístico Então o tratamento É pílula anticoncepcional E aí eu gostava de não menstruar Eu não tomava para não menstruar Mas eu gostava Eu achava uma parte boa Quando eu tive para menstruar Para ter neném, né? Quando eu falei Ah, agora eu quero ter filho Tenho que menstruar Eu falava Ai, que saco esse negócio Eu me lembro Eu me lembro dessa sensação Eu tenho dois irmãos meninos Então eu me lembro Que eu descia para o play Os meninos na época Faziam xixi na graminha E eu tinha que subir em casa Para fazer xixi Então para mim Era uma coisa difícil ser menina No meio de um bando de menino Estudei no colégio Que tinha muito menino Então meus amigos Eram muito homens Então para mim Era difícil esse negócio Da menstruação do feminino Ok Fui estudar Minha A parte da Né? De Relação com o corpo Hoje em dia Tudo muito mais humanizado Graças a Deus Esses últimos 10 anos Você vê o nascimento humanizado O parto humanizado O ciclo da mulher Tudo que é mais ligado Na natureza É o que eu acredito Né? Então Eu falo para elas Que a gente tem Uma benção Da gente menstruar Uma vez por mês Porque traz Essas mudanças hormonais E traz As mudanças de sentimento E isso não é uma coisa ruim É uma coisa boa Da mulher Tanto que quem mais Infarta São os homens Porque os homens Não tem a menstruação Para ter a TPM deles Então eles guardam tudo E o que eu falo para elas O mais importante É você se conhecer O sangue Eu explico Do sangue Da parte científica Do sangue Da onde vem Por que que vem E eu falo que o sangue É vida Porque sem a vida O bebê não ia nascer ali E a gente tem sangue No corpo inteiro A gente precisa do sangue Então a gente Eu tento fazer Uma primeira consulta De menstruação Mais ligada A parte boa E aí eu falo Vocês sabem o que é TPM? Elas, tensão pré-menstrual Falei, quem criou essa sigla Provavelmente foi um homem Dentro do nosso Com certeza Do nosso mundo, né De patriarcado, machismo Falei, eu chamo de tempo Para meditar Aí elas, mas por que? Eu falei, porque você se conhece Então, se você está com raiva Você quer se recolher É Você está com raiva Gente, eu estou com raiva Papai, mamãe, irmão, sei lá Não é com você É comigo Então me deixa aqui um pouquinho Ou Mamãe, papai Eu estou com uma tristeza Uma coisa Porque vem os sentimentos E às vezes você sabe É causa Às vezes não sabe Tá tudo bem Você se entender Você consegue Dar o seu limite Se recolher Às vezes pedir Mãe, me dá só um abraço Então às vezes só um abraço Não fala muito não Porque a mãe começa a falar Mãe, o que que aconteceu? Às vezes não aconteceu nada Foi só menstruação E eu estou mais sensível Estou vendo comercial de margarina Como a gente falava antigamente, né E estou com vontade de chorar Estou vendo um filme de comédia E estou com vontade de chorar E a raiva não é sua A raiva está passando aqui E que bom Todos os sentimentos são válidos Na nossa época de criança A gente não podia sentir Nem raiva Nem tristeza, né Aí eu falo Poxa Não pode ter raiva Do seu irmão Seu irmão, né Não pode ter tristeza Olha a sua casa Olha o que você tem comida na mesa Gente, você pode ter Todos os sentimentos Todos são bem-vindos E tem uma função Então eu boto isso pra eles O que eu vou fazer com os sentimentos É que eu tenho que saber Se vale a pena ou não E aí a gente vai trabalhar Eu trabalho muito os sentimentos deles Nessa época da adolescência Porque é uma coisa Que eu acho que a gente Não teve educação emocional É Educação dos sentimentos A minha geração não teve A gente vai aprendendo Andando e cantando E seguindo a canção E eu criando filho Você fala Eu quero ser um ser humano melhor Uma médica melhor O que é que eu posso fazer? Sim, verdade Lidar com criança e adolescente Você aprende muito, né Com certeza São os nossos professores, né Se você deixar eles guiarem vocês Os seus filhos Eu acho que Vocês vão achar o caminho Sim, eles têm as respostas A gente vem de uma sociedade Que tem muita violência A gente foi criado com violência Sim Às vezes Ah, não tinha violência na minha casa Meus pais não me batiam Antigamente era normal Bater em criança, né Como antigamente Antigamente era normal Bater em mulher Como antigamente Antigamente era normal Bater em outra raça Então assim, gente O mundo tá evoluindo A gente já sabe Que é proibido por lei Bater em criança Sim Não adianta palmadinha Porque a gente vê Quantas crianças morrem por dia No Brasil, né Por causa de coisa Então eu falo Não é só essa violência Essa violência é fácil da gente ver É Mas tem as violências invisíveis Eu sou adulto Você é criança Quem manda sou eu Você vai botar essa roupa Porque eu quero que você bote essa roupa Não, mas eu não quero Não Você não tem querer Você não tem querer Essa frase é muito forte, né Muito forte Então Pensa pra uma menina Então São as mulheres Não tem querer Não tem querer Como assim? E aí depois no mercado de trabalho Isso é o que a pessoa queira Que a pessoa discuta, né Não, mas foi criada sem querer Prato na mesa Não Só vai sair da mesa Quando eu raspar o prato Mas eu não tô mais com fome Não, não, não Você tem que raspar tudo Gente, você tá desconectando O sentir dela da saciedade Com ela acabar Você faz isso com uma visita Tudo que você ficar na dúvida Se é violência invisível Como a gente chama ou não Coloca um outro adulto Na situação Então assim Ju, você tá comendo Na minha casa Só pode levantar Quando acabar o prato Não, mas eu não gostei Não, não Desculpa Aqui em casa É assim Entendeu? Então alguém A visita vai lá E derruba um copo de suco Aí você Não, não Pode deixar Pega o pano Limpa Se a criança Caraca, fulana Não viu Todo dia Aí você joga uma raiva Em cima da fulana Então O que eu acredito Pro mundo Serve pra relação Pai e filho Respeito mútuo Então não é porque Um é mais velho Outro é mais novo A gente só está Um mais velho Um mais novo Nessa situação Mas o respeito é igual Você tem a sua Responsabilidade De ser o adulto Da relação De ensinar De ajudar ele A corregular as emoções Então ele não sabe Regular as emoções O cérebro dele Ainda não está pronto Tem um monte de adulto Que eu não sabe Nossa geração Não conhece nada A gente está Menina Até na minha casa Eu estou falando É bonitinho Mas quantas vezes A gente está Com os nossos gatilhos Acionados O meu principal É cansaço Sono Mas tem gente Que é fome Tem gente Frustração E você dá uns gritos E não é pra dar grito A gente fala Puts Mas hoje em dia A gente consente A gente fala Desculpa gente Esse grito é meu Não é de vocês Não tem nada a ver Com isso Mas antigamente não Pai e a mãe Podiam gritar Então eu falo É respeito Respeito o outro Pede licença O corpo é do outro O corpo é do outro Ah Cisa Então ele vai poder escolher A gente vai pra uma Uma festa de 15 anos Ele vai poder escolher E ir de pijama Se for muito importante Pra você botar Uma roupa arrumada Você vai conversar E vai dar a opção Ó a gente tem essa E essa roupa Ah essa me pinica Então não vamos nessa Que te pinica A gente vai achar Uma arrumada Que caiba ali Então é conversão Devagar Sim estratégias Até pra criança Ter essa Essa sensação De que ela está escolhendo Mesmo que a gente saiba Por exemplo Que está frio Tem que botar um casaco Essa coisa aí é uma Então Se está frio E botar um casaco É outra violência invisível Que as mães cometem Às vezes sem querer Não filho Está frio Bota o casaco Mas eu estou com calor Não mas bota um casaco Que está frio Cara se o garoto Está com calor Ele está com calor Então você vai fazer o que? Vai sair de casa Com o casaco na mão Ele vai sair Dar três passinhos na neve Estou com frio O casaco está aqui Filho Tem mãe que fala assim Aí que eu não vou levar casaco Então vai sentir frio na rua? Eu falei pra você levar casaco Eu falo Gente quem tem o cérebro maduro Da relação aqui? Gente seu cérebro está formado Amor preste atenção Vamos comigo E a gente conversa muito Com os pais E essa geração Está querendo aprender Eu acho que é Graças a Deus Eu acho que a gente chegou Numa geração Não estou falando da maioria Estou falando da minha bolha mesmo Infelizmente Que quer fazer diferente Então foi criada Com uma violência Com uma agressividade Ou com não tem que querer Dentro das educações Com muita moralidade Que na verdade Era sem sentimento Então acho que a gente Está na fase de mudança Tomara E essa parte de moralidade Que a gente está falando Do pessoal que está bombando Eu falo que cada casa Tem a sua realidade Eu como médica Eu tenho que passar a ciência E aí Eu não vou decidir na sua casa O que é a parte íntima A gente fala muito isso Da genitália Que é a parte íntima Sim Mas por exemplo Tem religiões Que é o cabelo Que não pode aparecer A mão Então você vê Até o rosto Tem algumas Mas então Vocês vão fazendo as regras Não sou eu Então mas o que eu faço Não sou eu Quando eu falo muito Sobre tela E aí eu falei Olha Sociedade brasileira Fala isso Organização mundial Fala isso Não é a sua opinião só E por que que fala Por causa disso 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 Então a gente já sabe Que o tal dos shorts Que são os vídeos curtos Eles entram numa área do cérebro Que já foi mostrado Em vários artigos científicos Ressonância magnética Que é o mesmo área Do vício de drogas Então você vai deixar Uma criança Que o cérebro ainda está Em formação Exposta a isso Exposta a essa sensação Então assim Ah é uma hora Duas horas Mais do que isso O que eu estou fazendo A tela é bem vinda Super gente A gente está em 2023 Pelo amor de Deus Se eu falar que a tela Não é bem vinda A gente está aqui Trabalhando com tela A tela traz a gente Para o mundo Para muitas coisas Mas é o tempo de tela Para eu também Poder viver a vida do mundo E o que que eu vou fazer Naquela tela Eu vou me conectar Com alguém Eu estou me conectando lá E estou me conectando ao vivo Então beleza Ou só estou lá Tem um livro Chamado A Geração do Quarto Que é um livro De 2022 Do ano passado Que é do Hugo Monteiro Um pesquisador De Pernambuco Se eu não me engano Não é Acho que é do Nordeste Que é maravilhoso Ele entrevistou 3.500 jovens Do Brasil De cinco capitais Da tal Geração do Quarto Fez um primeiro screening Com pesquisas E de lá Ele foi tirando E fazendo mais Com quem respondia Que estava com vontade De se matar Ou com algum problema Relacionado a sofrimento Intenso E aí ele viu Que eram crianças Que ficavam no quarto E os pais achavam Que estava tudo bem Ficar no quarto O tempo em tela O que que estavam Acessando naquela tela Então é isso Que a gente tem Pô, mas meu filho Fica só no quarto Aí tá alguma coisa Errada Ele fica no quarto Mas vem pra sala Jantar Sai pra jogar Um jogo de tabuleiro Tem uns amigos Vai pro clube É diferente Então a gente tem Que ficar atento E não é Com certeza E isso em todas As classes sociais Vai estar Não, aquela questão Que eu te falei Das sexólogas Não sei qual É isso Eu sei que tem Alguns nomes Na internet Que são gigantes E elas São mesmo sexólogas É E falam Com essa pretensão Que acho que Uma coisa que a gente Não discute É queremos proteger As crianças Todo mundo Direitas Esperamos que sim A gente acredita nisso Que uma boa pessoa Seja ela De qual for religião Ou de qual for Ideologia política A gente quer preservar E proteger crianças Sim Né Sim Se a gente acredita No bom caráter Dessa pessoa Só que elas Entendeu Elas botam muitos Conceitos moralistas Do sexo sujo Sabe Do sexo É Como uma coisa Aí usa palavras Chaves Tipo a pureza Como se o sexo Tirasse a pureza Sabe Uma coisa assim Que me incomodava Muito Fora Da Da raça humana Né É Me incomodava muito Essa Ah porque Veio Teve um post Lá vou eu trazer Esse post de novo Que viralizou E que era assim Que ela Ela diz Que se a criança Ou ouvir Ou pegar os pais Translando A criança está traumatizada Pra sempre Como se tivesse sido abusada E era um post Que viralizou Ficou gigante Eita É E muitas pessoas Compartilhando E era um post Pra mim Bizarro Assustador Ele ia E tinha muitas palavras Chaves ali De moralismo Coisa religiosa Envolvida E ela falava isso Que tipo Era como se fosse um abuso Era compatível Com o abuso sexual Que aquela criança ia ter traumas Entendeu? Compatíveis a um abuso sexual Eu não acredito nisso Ninguém está falando De que os pais E mães E pais E casais Vão ficar transando Na frente das crianças A gente está falando De famílias saudáveis É como você falou Um adolescente saudável Ele é vocação E ele é isso A gente está falando De famílias saudáveis Então você usou uma palavra Que a gente tem estudado muito Hoje em dia Que se chama trauma Então o que é o trauma? O trauma Não é uma experiência diversa Então uma experiência diversa A gente passa O tempo todo É, o tempo todo Na vida A gente vive Inclusive nós No Rio de Janeiro Experiências adversas Vem o tempo todo Então digamos Que não deveria ter visto Os pais transando E transou Mas o problema Não é nem esse É como a gente vai conversar Exatamente O não dito Então o trauma É quando você passa Por uma experiência diversa E não é acompanhado Não é acolhido Então por exemplo Vamos falar já Que a gente está falando De sexualidade Abuso sexual Duas crianças que foram abusadas Sexualmente de verdade Não estou falando dessa De ver o pai não Uma vai lá Conta pra mãe Mãe, vovô fez isso Se isso me abusou Que separa do avô Independente se a mãe Vai lá, denuncia Cuida, leva no médico Filha, estou contigo E acolhe Aquela ali Não vai ter a mesma Resposta emocional De um trauma Como uma outra Que fala Mamãe, que isso É mentira Seu avô Não, vai lá Dar beijinho nele Sim Sentar no colinho dele Sim Para de bobeira Menina Para de bobeira Menina Essa se sente sozinha Então é você Passar por uma Experiência diversa E não ter com quem contar Isso gera trauma Então acontecer uma coisa Porque a gente tem 500 coisas erradas Dentro das nossas famílias E a gente sentar e conversar Ó, aconteceu isso Principalmente É, mas é que sexo não é errado Pois é, gente Entendeu? É isso Eu acho que falta educação Falta a verdade Educação sexual Não, isso Ah, você chegou num momento Que a gente estava Íntimo de adultos Adultos Pessoas que podem consentir Saudáveis Você vai chegar num momento Que você vai consentir Vai ter esse Entendeu? Esse discernimento De saber Que você quer Que você não quer Que você ainda não chegou Mas isso é algo saudável É algo que adultos fazem Quando tem vontade Eu acho que é isso Eu acho que não Não é pra você transar Na frente das crianças Mas se acontecer Se você tem vontade De fazer isso Isso sim é distúrbio Se dois adultos Sentem tesão Em transar Na presença de crianças Isso é um problema Isso é um distúrbio total Isso é um problema É um distúrbio e crime Agora Não Ah não Porque aí começou Na verdade Sexo é tabu E tem muitas questões Que não tem nada a ver Só com pai e mãe Muitas questões Que a gente não fala Principalmente o que não é dito Então assim Quando essa pessoa fez Esse post Que acabou virando E entrando em camadas Um monte de gente É realmente Eu sou muito traumatizada Não posso ouvir o barulho Porque eu ouvi o barulho Do meu pai e da minha mãe Transando Gente É Provavelmente ela nem sabia O que que era Não sei Não sei Se você sabia Não sei Eu acho que não devia ter Nenhuma conversa Naquela família Sobre isso Exato Era zero Exatamente É uma pessoa Uma criança que estava Tão abandonada Que ela se assustou Porque não é pra Não é pra tanto Entendeu? Não é pra tanto Ah eu não posso ouvir Um barulho Que até agora Eu nunca mais transei Porque eu ouvia Sabe? Virou Esse show de horrores Porque realmente Como o sexo é um puta tabu E um gatilho Pra um monte de gente Ficou todo mundo falando Naquele post Realmente Não sei o que E aí você vê que Tem pessoas que não Não sabem lidar nem com o sexo Tem pessoas grandes Que já tem filhos Adultos E nunca tiveram um orgasmo Então é isso Uma falta de conhecimento Do seu próprio corpo Uma falta de conhecimento Do respeito E assim É aquilo Ela nesse post Esse post Que virou um post Monstro Gigante na internet Gente Será que eu vi Esqueci isso? Eu depois acho Eu tenho cabeça de Dori Meio que esquecido Eu te mando Já é muito antigo Tá Mas assim Ela mistura muito Que ela fala assim Ah, pra você entender Por exemplo Você deixaria a sua vizinha Vendo um filme pornô Na frente do seu bebê? Gente, não tem nada Sério Depois que ela falou isso Quando ela faz esse comparativo Você entende Que aquele conteúdo É muito tosco Não, não sabe nem Do que ela tá falando Porque não é A gente tá falando de adultos Fazendo sexo Com consentimento Entendeu? Com uma relação ali Respeitosa E uma criança Chegar Ou pegar Ou chegou Acordou Entrou no quarto Enfim Aconteceu aquilo ali Como lidar com a educação sexual? Educação sexual É muito importante Pois é Eu falo, gente Educação sexual Não é falar sobre sexo Pelo amor de Deus Não é falar Você tem que transar É você falar O que que acontece É você falar Sobre o corpo Dependendo da idade É só falar sobre o corpo Só sobre o corpo Gente, tá tudo bem As modificações Tudo que se passa As sensações E que isso é tudo normal Então do mesmo jeito Que eu falei do menino Que teve a polulação noturna Polução noturna Que é essa Qual o nome mesmo? Polução É a semenarca Semenarca Então que ele não sabe O que é você ensinar Que isso é normal Ao mesmo tempo Que você ensinar Que sim, adultos transam E tá tudo bem Faz parte da vida De uma pessoa Qual é o problema De crianças Hoje em dia Hoje em dia Então que a internet Tá aí Eu acho que assim Todas as crianças Já devem em algum momento Ter chegado em algum conteúdo Eu, por exemplo Preservo Eu tenho um programa Que eu falo sobre sexualidade Sobre mulher Sobre desejo Sobre prazer E de alguma forma A minha filha Ouve uma frase ou outra Mas ela Eu controlo todo o conteúdo Que ela assiste Ela não tem telefone Então assim Eu de alguma forma Tô ali Eu tô atenta Você tá atenta Mas às vezes Ela pode ter esse conteúdo Como teve um menino na van Por exemplo Pois é Se ela tivesse isso Mas ela só de você falar Ela já vai saber Opa, esse negócio Eu me coloco tão disponível Tão aberta Que provavelmente Se ela fosse exposta A isso Ela ia me trazer Como ela me traz Todas as questões da escola As mães até brincam Me fala aí, Juliana Porque você sabe tudo É muito bom, né Porque eu me coloco Tão aberta Tão disponível Tão você pode falar comigo Sobre tudo Que ela Entendeu? É isso que você falou É uma família saudável Que deu afeto Conversa Olhou no olho Se conectou o tempo inteiro Com aquela criança Provavelmente ela vai trazer pra mim E eles vêm no exemplo O pai e a mãe se relacionando, né Então eles vêm no exemplo Como é que é Essa relação de adulto Não, eu já vi uma dessas aí Falando que não podia beijar Na frente dos filhos Aí Pelo amor de Deus Uma dessas aí Dessa patota que eu tô te falando Engraçado que outro dia Eu atendi uma criança de nove anos E ela tava descobrindo E ela veio E a gente foi lendo um livrinho junto Aí mostrou Tá, então Mas como é que a sementinha entra? Aí eu mostrei Aí ela Então todos os meus amigos Nasceram disso Nasceram Todos vieram Mas e o fulano Que tem dois pais Então vamos lá Nesse livro Nesse livro tem Mostrando lá Eu tenho esse livro Acho que é o da Gigi Não Gogo Gogo Eu tenho o da Gogo E tenho o da OQP Pra crianças menores Pipo e Tem Muito bom Muito bom Não, mas e você mostrando Aí tem Aí fala até de inseminação artificial Sim De barriga, né De adoção E tudo Então é Você mostrar E eles entenderem Opa, então tá Então se eu quiser ser mãe Eu vou ter que transar É Falei É, mas lá na fase adulta Você pensa sobre isso Na fase adulta Você vai decidir isso É uma outra fase Uma outra conversa A gente vai ter lá Mas sim Isso não é pra mentir Não precisa também falar Às vezes com nove anos Sobre aquilo Porque ela não quer perguntar Ela só Vou? Sim É, eu acho que um bom sinal É um bom É o que a criança traz pra você, né Que normalmente é O que significa que ela tá pronta Pra ir até ali A pergunta que ela vem Não vou do nada Dar uma palestra sobre Transar pra uma criança de dez anos Mãe, o que é sexo? Aí a mãe gelou Aí ele Como assim, filho? Aqui, ó Sexo masculino Dos animais Sexo feminino Aí a mãe Ai, graças a Deus Aí O que é virgem? Na mesa O que é virgem? Então, é virgem É um signo É Não, aí a mãe Assim, da onde você tá tirando isso aqui, ó Azeite extra virgem Cara Eu fico com essas histórias Fico, gente Calma É devagar É isso E se chegar no Então, se você vê uma criança Nova Antes da adolescência Falando muito sobre isso A gente tem que Acender a luzinha Ficar atenta É aquilo Estar atenta Tá fazendo uns gemidos Diferentes Brincando de gemido Falando umas palavras inadequadas Pra aquela idade Sim, sim E aí você fala Da onde tá vindo isso? Ou ele tá tendo É Ou tá sendo abusado Pois é Que é uma coisa que a gente tem que pensar Eu, na minha profissão Vejo, né Bastante coisa, então Ou ele tá tendo contato Com um conteúdo inadequado Pra idade dele Precocemente Precocemente Isso aí, Cissa Ah, Cissa Obrigada Você gostou? Eu amei Amei esse espaço Obrigada pela troca Que é isso Assim, eu queria muito falar sobre isso Mas eu tinha muita preocupação Entendeu? Com quem é Vem aqui pra eu poder falar também O que eu sinto O que eu acho Adorei te conhecer Muito obrigada Eu também, Ju Na verdade, eu acho que é isso Acho que a gente precisa de mais espaços Pra falar sobre isso, né Com certeza E se a gente puder falar Desde a infância e da adolescência Pelo menos na adolescência, gente Eu falo assim Com certeza Os adolescentes, eles precisam ser atendidos Por pessoas que entendam da adolescência Não tô falando só de ebiatra Porque às vezes ebiatra é um bicho raro no mundo É uma especialidade que não tem tanta, né É, um bicho raro É, todo mundo tem acesso Mas ou um pediatra que vai de boa com adolescente Ou um clínico que vai de boa Às vezes médico de família, né No posto Eles estarem preparados pra isso Então, eu sou da Sopérgica Sociedade de Pediatria do Rio E a gente faz curso itinerante Pra profissionais Sobre adolescência Pra gente preparar Quem tá lá na pontinha do atendimento Lá do SUS Lá naquele posto Lá no Cafundé É um médico de família Então eu vou falar com ele E a gente tenta reunir isso Dentro do nosso estado, né Mas tem vários lugares no país Que também fazem isso Então o que precisarem Sempre sobre isso Tô à disposição também Ah, é muito legal Cissa, obrigada por ter vindo, tá Obrigada a você A gente segue juntas em contato Sim, sim Quando tiver algum pânico Liga Beijo, beijo, gente Beijo, obrigada, Ju Senta direito, garota E aí O que é isso?